E voltamos com mais Final Fantasy 4, Pixel Remastered. Galera, eu não grindei, tá? Eu só encerrei e vambora. Pra não ficar muito fácil, né? Eu tô curtindo o pacing do jogo e a dificuldade. Puta merda. A quantidade de bomba, cara... Será que a gente dá conta dessas bombas aqui? Ou é melhor fugir? Rapaz, eu vou curar. Não dá pra fugir aqui, não. Vamos lá. Não! Zei, cura na bomba, velho. Ai, que idiota. Tá invertido ali o... Ah, boa. Errou. Ah, não. Ela curou outra bomba. Caramba, cara. O pior encounter daqui são essas bombas. Sai fora. Olha o tanto que a gente gasta pra curar os aliados. Vamos lá. Fabul deve ser pra baixo, né? Meu amigo. Vamos dar proteção pra todo mundo, vai. Desse jeito ninguém toma dano até morrer. Caramba, cara. Olha o dano, velho. Olha o dano, velho. Pronto, acabou. Cura mais. Beleza, a Rosa aprendeu o cura mais, que vai ajudar a gente bem mais agora, né? Rapaz, a Fabul é pra onde? É aqui, provavelmente, né? Castelo de Fabul. Mestre Yang, o rei quer falar com você. Ok. Rapaz, parece que eu tô chegando na China. Vamos dormir aqui e recuperar a vida. Vamos lá, vambora. Tem armas aqui pra gente comprar, que parecem ser boas. Guarda o fogo, guarda o gelo, guarda o trovão. Elmo demoníaco, armadura demoníaco. Meu Deus. Vou comprar. Beleza. São coisas demoníacas. Garra do fogo. Quais são as garras que o Yang tá equipado? Só a garra do fogo? Vou equipar... Uma de trovão nele. Porque o trovão... Ele parece ser neutro, né? Pronto. Garra do fogo e garra do trovão. Acho que o Yang usa uma só, né? Eu vou ficar com as duas. Porque desse jeito eu posso... Trocar em combate quando tiver inimigo de elemento diferente. Bem-vindo de volta, mestre Yang. Yang, finalmente você voltou. Majestade, temos que nos preparar para a batalha. Baron está prestes a nos atacar e roubar nosso cristal. Como você sabe disso? Esses dois são cidadãos de Baron. Eles vieram nos alertar. E os outros? Majestade, não temos muito tempo. As defesas do castelo precisam ser reforçadas imediatamente. Yang, devo confiar nesse cavaleiro das trevas e seus companheiros? Acredito que sim. Eles arriscaram a vida para me ajudar. Temos que nos apressar. Por favor. Maluco. É uma honra vê-lo novamente. Ó o Edward. Príncipe Edward. Majestade, a frota de Baron dizimou Dancian e roubou nosso cristal. Muitos morreram, incluindo meus pais e minha amada. A tragédia de Dancian não pôde ser repelida. Não pode se repetir, no caso. Entendo. Perdoe minha desconfiança. Yang, mobilize os homens para a batalha. Príncipe Edward, cavaleiro das trevas, vocês nos ajudarão a defender Fabu? Sim. Eles já nos ofereceram ajuda, senhor. Vamos nos juntar às guardas no portão principal. Muito bem. As magas ajudarão nossos médicos? Sim, majestade. O destino de Fabu está em suas mãos. Que a vitória seja nossa. Seu desejo é uma ordem. E se eu tivesse dito não? Vamos entrar em formação no portão principal. E se eu tivesse dito não? Cécil. Volteção em salvo. Hidia, cuide de rosa por mim. Ah lá, mano. Caramba. Eu estou aqui pensando. Se eu tivesse dito que não ia ajudar. Olha o curirinho ali. Aí vem eles. Atacar. Maluco. Foco. Próximo turno eu vou matar aquele cara ali. Vai ser um socão só. Toma. Retirada. Fugiu, covarde. Os asas vermelhas. Não vamos conseguir detê-los. Recuar para dentro do castelo. Estamos em grande desvantagem. Eu não devia tê-los envolvido nisso. Essa luta é nossa também. E ela ainda não acabou. Estão vindo. Maluco. Está vindo um monstro. Caraca. A música não causou nenhum efeito neles. Rapaz, estou bem forte. Caramba. Recuar. A sala do trono não fica logo atrás de nós. Temos que detê-los aqui. O rei já foi para o abrigo com as mulheres e crianças. É nosso dever atrair o inimigo para longe de lá. Esmagá-los. Caramba. Caramba, cura. Falta aí. Ah, beleza. Eu fiquei... Eu fiquei sem item. O Edward está... Está sem item de cura. Voltei. O Edward tem uma habilidade que ele fica fora do combate. Vamos sair daqui. Maldito seja, Baron. Cadê as meninas, mano? A porta está trancada. Podemos fazer a nossa última defesa aqui. Onde guardam o cristal? É uma câmera segura acima daqui. A porta foi trancada. What? Idiota. O que você fez? Ele é um deles. Maluco. Mano. Essa parte está muito foda, cara. Caramba. O cara abriu a porta para o inimigo. Traidor desgraçado. Desgraçado, cara. O cara era um deles o tempo todo. Estamos em desvantagem. Recue para a câmera. Corre. Não. Edward. O Edward foi derrubado por eles, cara. Adiante. Filho da mãe. Corre, cozão. Não vai matar o Edward, não. Caramba, cara. Que tenso. Achei que o Edward fosse morrer, galera. O cristal. Caim. Há quanto tempo? Caim, você está vivo? O meu irmão. É o que parece. Conversamos depois. Agora nós precisamos lutar. De fato. Pronto para me enfrentar, Céssio? Do que você está falando? Impunha sua espada. Caim. Impunha a espada, seu tolo. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Por que você está fazendo isso? Poupe saliva. Eu vou morrer para o meu irmão. Ele vai matar? Não me mate, maninho. Aham. Oni-chan. Errei o item nele. Acabou, Céssio. Caramba. Meu próprio irmão, velho. O Golbez envenenou a sua mente também? Quais são as suas palavras finais? Pare. Não. Ah lá, Rosa. Caim, logo você. Não, eu. Por que hesita, Caim? Golbez. Então você é o Golbez. E você deve ser o Céssio. Nunca hesite em matar, Caim. Agora observe como se faz. Céssio. Não. Silêncio. Caralho. Maluco. Caim, pegue o cristal. Sim, senhor. Caim, por favor. Rosa, não. Essa mulher é importante para você? Então eu vou levá-la como moeda de troca. Voltaremos a nos ver. Venha, Caim. Levou a Rosa, velho. Caralho, colocou ela para dentro da roupa e levou. Mano, Caim. Não, Caim. Meu irmão. Você não terá tanta sorte na próxima. Caralho. Caralho. Espere. Ah. Cura. Boa, Hidia. Se sentem melhor? Obrigado, Hidia. Ele levou o cristal. Nós fracassamos. E levou a Rosa também. Caralho. Caralho, velho. Então temos que ir salvá-la. E recuperar os cristais também. Ele tem razão. Não temos tempo para lamentar. Cecil, é nossa vez de ajudá-los. Mas por hora, vamos cuidar de nossos ferimentos. Obrigado. Mano. Levaram a Rosa, cara. Porra, cara. Levaram a nossa... A nossa... Nossa namorada. Levaram a Rosinha. O que tem aqui nesse vaso? Sandália de hernia. Obrigado. O rei está em repouso. Ele sofreu alguns ferimentos durante o ataque. Tem alguma parada aqui, ó. Olha lá. Sala secreta. Teia de aranha. Escudo demoníaco. Éter. Pronto. Escudo novo. GG. Cara, esse episódio me deixou bem... Porra! Eu não imaginei que a história fosse ser tão boa assim. Vescansem um pouco na estalagem. Nós vamos proteger o castelo. Ah, bom. Nós não somos fortes o bastante. Olha, está todo mundo forte já. Não precisa dormir. A gente tem que ir atrás da... Da Rosa agora. Tem novas armas para comprar? Não. Vambora. Levaram a Rosinha, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu comprar umas poções. Deixa eu comprar umas poções. Pronto. Comprei mais 30. O bardo, ele usa a poção para curar, né? Eu tinha me esquecido disso. A habilidade de curar dele gasta poção. É muito perigoso sair agora. É melhor descansar, hein? Tá bom. Será que tem que descansar para passar o tempo? Vamos lá. Acho que tem que descansar para passar a história. Ah, tem que descansar. Mestre Yang, vocês podem descansar aqui esta noite. Por favor, avise-se para precisar de alguma coisa. Tem que descansar para passar o tempo, então. Então, como faremos esse resgate? Para enfrentar o Golbez, vamos precisar de uma aeronave. Mas Barron é o único reino que as tem. Então vamos nos infiltrar em Barron e pegar uma. Os asas vermelhas são a principal força de Barron. O poder naval deles é relativamente fraco. Talvez possamos nos infiltrar pelo mar. Então, precisamos de um barco. Vou pedir um navio ao rei amanhã de manhã. Obrigado, Yang. A propósito, quem era aquele cavaleiro dragão? O nome dele é Cain. Ele era meu melhor amigo. Mas esse homem não existe mais. Talvez você encontre as respostas em Barron. No momento, devemos descansar. Até amanhã, então. Cara! O rei está ferido? Entendo. Providenciarei um navio agora mesmo. Yang, acompanhe o Céssio e ajude-o no que puder. Céssio, assiste essa espada. Ela pertenceu a um cavaleiro das trevas que veio a Fabul anos atrás. A espada emana uma força extraordinária, mas continua sendo uma arma das trevas. Só a luz é capaz de vencer o mal. Mas tenho fé que você derrotará o Golbez. Recebeu o Aralto da Morte. Que isso? Vão para o Porto ao Leste assim que estiverem preparados. Um navio os espera lá. Golbez precisa ser detido. Se ele conseguir todos os cristais, o mundo mergulhará em uma crise sem precedentes. Estou contando com vocês. Maluco? Cara, olha essa espada. Chance de causar morte instantânea quando bate. É muito forte. O rei já foi um monge renomado. Não tem por que se preocupar. Ok, rei. Vou aceitar a missão e a ajuda de vossa alteza. Quer me ver dançar? Quero. Dançou. É um travesti. O que? Liar! Olha isso. Lá! Estou louco para começar a treinar logo. Dizem que está tudo na nossa mente. Ainda bem que nossas casas escondem dentro dos muros do castelo. Ou teremos perdido tudo no bombardeio. Caramba! Ah, o rei deixa o povo morar aqui dentro. Senão o povo morre lá fora, né? Feudalirmo. Vou orar por sua segurança. Obrigado, monge. Ora, por favor, mano. E aí, doido? Mestre, eu não estava dormindo. Eu estava meditando. Tá bom. Pode dormir, doido. Já acabou a guerra mesmo? O que tem nessa torre aqui? Devem ter coisas secretas para a gente pegar. Olha só. Ira de Zeus. Fragmento de bomba. Vento. Poção. Tem coisa aqui. Passagem secreta aqui, galera. Ah, peraí. Talvez dê para mexer no candelabro ali e abrir, né? Não, não é. Vamos subir aqui e olhar mais. Como o Baron controla todos esses monstros? Golbens vai pagar por isso. Gostaria de mudar seu nome? Não. Olha lá. Deitei. Se ao menos minha magia fosse tão poderosa quanto a da Lady Rosa... É, a Rosa se foi agora, né? Não tem mais Lady Rosa. Trate de estudar. Ah, querido. Você está bem? Esposa do Yang. Estou bem, sim. Graças à ajuda deles. Vocês são os anjos da guarda do meu marido. E você, está bem? É claro. Os manés de Baron não vão mais dar as caras aqui. Eu dei uma bela de uma sova neles com a minha frigideira antiaderente. Ai, cara. Que legal. Ai, mano. A mulher do cara. Que isso, velho. Bom, não tem mais nada para fazer aqui. Vamos descer. Vamos embora. Mas eu fiquei preocupado. Ó, tem uma passagem secreta aqui. Não tem? Não tem nenhum botão aqui, não? Um pilar aqui? A mulher bateu com a frigideira antiaderente no bandido, cara. Cacete. Não tem mais nenhuma porta aqui. Vamos embora. A gente tem que vir por aqui depois de descer? É. É doido. Tchau, Fabul. Foi bom conhecer todos vocês. Vamos proteger Fabul com nossas vidas. Eu confio em vocês, rapazes. Ó o barco aqui, ó. Ó. E o rei providenciou. Boa sorte a todos. Cuidem-se e mostrem como se faz. Com prazer. Não desanime, Céssio. Você atrará de volta... Você atrará de volta muito em breve. Vamos nos esforçar. Alá, jornada. Sei que posso contar com você pra cuidar de tudo na minha ausência. É claro que sim. Eu te amo, meu cabeçudinho. O Yang tem uma esposa, mano. Isso é tão legal. Você deve ser o Céssio. Soube que você acabou com a raça daqueles bandidos de Barrel. Sente-se e aprecia a viagem, amigo. E Sarancora. Sim, senhor, capitão. Ó. Não sou eu que tô controlando, não. Não. Olha que bonito, mano. Muito massa. A diferença do 3 pro 4 é absurda. O que vamos fazer quando chegarmos a Barrel? Temos que encontrar o Cid, o engenheiro-chefe de aeronaves. Ele vai nos ajudar. Espero que ele esteja em segurança. Ah, o Cid é parceiraço, né? Você está com frio? Você está tremendo? Estou bem, não é nada. Nosso bardo tá meio... Tá meio mal das pernas, né? Ah, o Edward já tava tropeçando antes, né? O que está acontecendo? Ah, meu Deus. Um craque, hein? Tubarões me mordam. Com mil camarões? É o rei das profundezas? Não, não! É o leviatã. Cacete! E agora, mano? Mudar a rota. A menina caiu na... A Hidia caiu! Hidia! 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 Vai todo mundo pular na água? Ah, Ed... Mano, o Edward! Caramba, a Hidia! A Hidia caiu na água, velho! Maluco, ele é o leviatã! Foi parar na praia! Que lugar? Onde estou? Hidia! Edward, Edward, Young, onde estão todos meus amigos? Caralho! Caralho! Olha onde a gente veio parar! Ah! Misidia! Uai? Não quero papo com gente da sua laia. Caramba! Nossa, maguinho! O que eu fiz? Misidia é o nome da cidade do Final Fantasy 1. Aqui tem coisa... Tem coisa pra mago, ó! É uma cidade de magos, né? O que você quer? Mais arma pra chacinar nossa gente? Que isso, mano! Oh, muito boa a música, né? Você! Eu me lembro de você! Tome isso! Sapo! Meu... Por quê? O quê, maguinho? A passagem do diabo é como um vórtice espaço-temporal. Supostamente, quem quiser atravessar ela deve sacrificar uma porção significativa de vitalidade. Mano, ele me transformou em sapo. As pessoas vivem ferindo umas às outras. Às vezes, esse comportamento me entristece. Dentro desse prédio fica a passagem do diabo que leva até Baron. O caminho está fechado desde o incidente. Cara! Sai daí pra eu passar, porra! Eu não consigo passar... Ai! Cara, o maluco me transformou em sapinho. Ah! Você é aquele cavalheiro das trevas de Baron? Se escondem de mim! As pessoas têm medo... Ai! Cara, as pessoas têm medo de mim, velho! Deixa eu usar um item aqui pra tirar... Fica me transformou em sapo, cara! Você não tem ideia de quanto a dor e sofrimento nos causou. É muita cara de pau sua aparecer aqui. Eu nem quis aparecer aqui. Foi sem querer! Você é aquele cavaleiro das trevas de antes. Por que voltou? Meu nome é Céssio. Sou o ex-comandante dos Asas Vermelhas. Naquela época, eu não tive coragem de questionar as ordens do rei. Palavras não vão trazer nossos mortos de volta. No entanto, vejo que você mudou. Nossa, mas já? Esse ancião é bem fácil. Talvez não seja perda de tempo ouvir o que você tem a dizer. Estamos lutando contra um homem chamado Golbeys. Ele, de alguma forma, foi alçado ao poder em Baron. Mas eu e meus companheiros fomos atacados pelo Leviathan. Quando estávamos a caminho de resgatar uma amiga das garras do Golbeys. Talvez esse seja um teste para você provar seu mérito. Você passou a vida toda dependendo da sua espada. Das trevas. E com isso, sua alma acabou obscurecida. Se quiser lutar com pureza, vá até o Monte das Provações a leste daqui. Lá encontrará o seu destino. Mas meus amigos estão em perigo. Não posso perder tempo. Vejo que seus amigos são muito importantes para você. Mas é preciso ser paciente. Você tem um grande destino pela frente. Vá até o Monte das Provações e transforme sua Espada das Trevas em uma de luz. Aqueles que aceitam a luz sagrada tornam-se paladinos. Muitos já foram ao Monte das Provações, mas ninguém jamais voltou. Ainda quer ir? Eu sinto que devo. Muito bem. A jornada será perigosa para um Cavaleiro das Trevas solitário. Mandarei dois magos para acompanhá-lo. Palum e Poron. Ó. Nos chamou, garota? Onde está Palum? Palum, apareça agora. Caralho, duas crianças, velho. Não acredito. Não acredito que vou ter que ajudar esse verme de Baron. Agradeça por ter o prodígio de Misidia Palum para ajudá-lo. Eles são magos? Sim, estes são Palum e Poron. Embora ainda sejam aprendizes, ajudaram bastante. Eu sou o maior mago de Misidia. Você devia se sentir privilegiado por ter a honra de falar comigo. Palum, espero que você se comporte nessa jornada. Meu nome é Poron. Prazer em conhecê-lo, senhor. Palum, cumprimente ele direito. E aí? Legal te conhecer. O mago negro Palum e a maga branca Poron entraram no grupo. Agora vão ao monte das provações. Palum, Poron, façam o que estiver ao seu alcance para ajudar o Cecil. Caramba! Você terá minha confiança quando virar um paladino. Você deve se colocar à prova para saber se é digno de receber a luz sagrada. Agora vão ao monte. Caramba, doido. Ah, os livros aqui? Um paladino em antítese do Cavaleiro das Trevas. É, mano. A jornada do Cecil agora é se tornar um paladino. Pra poder limpar os pecados dele e conseguir lutar contra o irmão. E as trevas. Palum e Poron. Olha só. Mago negro e maga branca. Magia gêmea. Caramba, eles usam... Eles usam magias em conjunto. Legal. Bom, galera. Deixa eu ver se tem alguns itens para... Sai daqui, doido, para eu passar... Ah, filha da puta. Deixa eu ver se tem alguma armadura para comprar aqui. Olha só. Chapéu de feiticeiro. Pronto. Comprei o item de cada... Beleza, pronto. Equipei os dois irmãos já. Vamos vender os itens deles. Eu vou vender esse arco. Essa flecha aqui sagrada fica. Caramba, os itens dos meus personagens estão no meu inventário. Agora que eu vi, mano. Beleza. Talvez eu tenha vendido o item de personagem, hein. Vamos vir aqui ver se tem arma para comprar. Bastão de gelo. Bastão das chamas. Cajado da cura. Eu vou comprar para outra menina ali. Bastão das chamas. Beleza. Beleza. Galera, vou encerrar por aqui, mano. A gente fez uma... Uma bela jornada nesse vídeo aqui, hein. Que loucura, mano. Primeira invasão de Fabul. Agora os dois irmãos aqui. A gente se perdeu dos nossos amigos. Próximo vídeo a gente vai estar fazendo essa jornada para virar paladino, beleza? Fui.